Olá pessoal, boa tarde. Estou entrando aqui um minutinho antes. Sejam todos bem-vindos a mais um Gravará com Vida, onde nós vamos receber uma amiga querida, Fabiola Notari, para conversar conosco, tá? Deixa eu chamar ela aqui. Vamos lá, e ela vai conversar. Super legal, que é o livro do artista, né? Cadê pessoal? Fabiola? Aê! Boa tarde, tudo bem? Olá, tudo bem querida? Como você está? Eu estou bem, e você? Bem também. Feliz, muito feliz. Eu estou empolgada. Estava ansiosa por esse encontro. Eu também, bastante. Eu acho que vai ser muito legal, e assim, vai responder a muitas questões que eu recebi durante esses últimos meses. Então, vai ser bem legal. Então, gente, para começar, vou fazer uma apresentação formal, tá? E aí, a gente vai começar o nosso papo, e vocês podem fazer perguntas, eu vou dando uma olhadinha aqui, passando para a Fabiola. E é realmente um papo entre amigos, tá? É isso que o Gravará com Vida tem por objetivo. Gente, quem apresenta essa live é o governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do PROAC 2021. Então, vamos falar um pouquinho quem é essa minha convidada, assim, formalmente, né? Ela tem um baita de um currículo, eu vou resumir bastante, porque não é esse o nosso objetivo, mas só para vocês saberem o marco da pessoa que está com a gente. A Fabiola, ela é artista visual, pesquisadora e é professora. É pós-doutor em comunicação e artes, doutor em letras, mestre em poéticas visuais e bacharel em artes visuais. De 2012 a 2020, ela lecionou nas Belas Artes de São Paulo. Desde 2014, ela coordena um grupo de estudos que se chama Livro de Artista, Livros, Objetos, entre Vestígios e Apagamentos. Então, ela é especialista no tema, hein? E em 2018, ela criou também o Núcleo de Livros de Artistas. Bom, ela também é cofundadora do Instituto Angelim, que é uma organização de sociedade civil que promove ações culturais para incentivar a equidade de gêneros. E fora isso, ela tem um monte de atividade, é uma amiga querida, a quem eu agradeço muito de estar aqui e de disponibilizar a tua produção e teu conhecimento com o público. Fabiola, assim, para começar o nosso trabalho, assim, durante as últimas lives, eu trouxe vários colegas, vários artistas e muitos deles têm essa produção de livro de artista. E daí, eu recebi muito esta pergunta que não quer calar. O que que é esse livro de artista, Márcia? Então, de onde vem esse universo? Se você pudesse começar falando por aí, a gente agradeceria. Ah, com certeza. Antes de começar esse papo e com essa resposta, que não é tão simples, mas a gente vai tentar, da forma da Fabiola, respondê-la, eu queria agradecer o convite, Márcia. Você sabe o quanto que eu admiro o seu trabalho enquanto artista, enquanto pesquisadora. Você não foi a minha professora. Isso vale comentar, porque Márcia foi professora de gravura de muitos artistas que estão despontando na Baixada Santista. Então, é muito bonito quando a gente, enquanto professora, vê que os nossos pupilos, os alunos, eles seguem com as suas paixões, mas a gente vê o quanto que a nossa paixão, no caso a gravura, influenciou de alguma forma. Não que todo mundo virou artista ou virou gravurista, mas que tem lá a sementinha da Márcia. Então, Márcia, eu estou muito feliz de estar aqui. Esse assunto, para mim, é muito caro. Eu tenho muito carinho, dedicação e interesse sobre esse assunto do livro de artista. E agradeço a apresentação. Ela realmente é bem formal. E eu acho que a resposta para essa complexidade de tanta coisa é a gente ir atrás daquilo que nos, enfim, somos curiosos. Então, aquilo que nos faz continuar vivendo, continuar pesquisando. Eu sempre brinco e gosto de lembrar que quando eu era criança, a minha mãe fez uma pergunta para mim, assim, que é uma pergunta que toda mãe faz para o filho, né? O que você quer ser quando crescer, né? E aí, a minha resposta é entre pensar entre ser veterinária ou, de repente, trabalhar com direito, porque, enfim, era uma coisa que minha mãe gostava, eu achei que poderia. Eu pensei bem e falei, mãe, se tiver uma profissão que me pague para estudar, eu acho que é essa que eu quero. Então, eu acho que continuar estudando e ir atrás dessas paixões e desses desejos é o que fez o meu currículo. Então, eu consegui fazer uma graduação em artes visuais, bacharelado, por desespero da minha mãe, né? Por uma pessoa que, enfim, queria receber para estudar. Digamos que o Brasil não é o melhor lugar para isso ainda. Quem sabe no futuro, em breve, será. E muito menos artes. E aí, ela falou, mas filha, como é que vai ser esse sustento todo, né? Se fazendo artes. Eu falei, olha, mãe, eu não sei. Mas, conforme eu estiver no caminho, eu te conto. Então, esse bom humor, assim, com ela, claro, eu era muito inexperiente, mas a caminhada da formação, as pessoas com quem eu encontrei, entre elas você, num determinado momento muito importante, que foi quando eu vim morar na Baixada Santista, porque eu sou nascida e criada em São Paulo. Então, eu venho para a Baixada em meados de 2008 e conheço o Márcia um pouco antes, né? No Museu Lazar Segal. E logo na sequência, a gente mal sabia que seríamos juntadas, aglutinadas, parceiras, pelo Fabrício Lopes, no Estúdio Valongo. Então, eu gosto de comentar esses encontros, porque a nossa formação e os estudos não estão só dentro da universidade, mas nas pessoas e nesses outros lugares que fizeram ser o que eu sou. E, querendo ou não, também me fizeram continuar estudando. E, enfim, a gravura, para mim, foi o pontapé inicial para começar a estudar livros de artista. Então, é que vale lembrar como foi importante ter tido gravura na faculdade, porque até então eu nunca tinha tido, né? Tem gente que, às vezes, tem na escola ou faz alguma oficina, quando ainda é criança, destilou gravura. Não. E eu entrei na faculdade para pintar. E, de repente, me apaixonei pela gravura e, especificamente, a gravura em metal, que a gente descobre que não é tão fácil de fazer sem estar num ateliê ou, enfim, dividir um ateliê coletivo. Então, é bacana perceber que esse livro de artista, ele surge junto com os álbuns de gravura. E agora eu estou contando meio que de mim, mas também para ir respondendo, tá, Márcia? Essa questão do livro de artista, tá? Porque quando a gente pensa em livro de artista hoje, a gente está no século XXI, a gente está no Brasil, então a gente sabe que muito da história da arte já aconteceu, tá? Então, a gente vai fazer um olhar agora para o passado, mas vamos começar o mais próximo, tá? Então, a gente tem década de 60, como uma década importante, para esse conceito, para esse termo livro de artista. A gente está falando em português, então, por que eu estou comentando isso? Porque a questão livro de artista está relacionada também à tradução do termo, tá? Porque o que acontece? Alguns pesquisadores, eles vão justificar que o livro de artista acaba sendo uma manifestação dos artistas, a partir da década de 60, para sair do cubo branco. Porque essa era a questão da arte conceitual, tá? Como a gente alcança o público, como o público é atingido por essa obra, e como essa obra, ela não está só respondendo às linguagens tradicionais, ela está dialogando com o mundo e com tudo que está ao redor desse artista, tanto em temas quanto em materiais, né? Beleza, aí você fala, tá, mas será que antes os artistas não faziam coisas parecidas com o que a gente chama de livro de artista? Sim, faziam. Então, quando os pesquisadores vão, a partir da década de 60, é a partir do que os artistas estão falando sobre o que é livro de artista, porque eles estão produzindo, eles começam a mapear como essa produção, ela está sendo feita. E também fazendo comparações com o que tinham de produções anteriormente. E, claro, o que foi a virada do século XIX para o XX, as vanguardas. Então, obviamente que os dadaístas, os surrealistas principalmente, exploraram o livro como um suporte e como um meio de arte. Os poetas misturando as palavras com as imagens visuais, com as técnicas visuais. A gente tem os artistas visuais brincando com as palavras. E o livro é o lugar para isso, né? Bem, se o livro é o lugar para isso, vamos voltar mais um pouquinho na história. O livro é o lugar de palavras e imagens. E, durante um determinado momento, a gente tem, vamos dizer assim, mais palavras do que imagens do livro. Mas, de repente, a gente tem algo que não é exatamente um livro. É uma pasta com imagens. Mas elas estão juntas contando uma história. Então, a gente percebe o seguinte no livro de artista. Que todas as imagens e palavras dentro desse volume, elas têm que ter um fio condutor, um conceito. Digamos assim, o que eu quero dizer com a reunião dessas imagens? Elas só são importantes e têm sentido juntas. Porque, muitas vezes, separadas, elas ficam frágeis. Ficam, às vezes, sem sentido. Então, a gente percebe que, mesmo quando os artistas estavam fazendo os álbuns de gravura, por mais que uma das intenções fosse montar um portfólio para vender o seu trabalho, vamos pensar aqui em Rembrandt, em Dürer e outros tantos, que pensaram formas de divulgar o seu trabalho através do álbum de gravura das pastas, de estantas, eles recortavam em séries. As touradas, por exemplo, do Goya e assim por diante. Mas, aí, você fala, puxa vida, que longo. Então, quer dizer, esse nome livro de artista toca, então, outras produções que envolvem livro e arte. Sim, exatamente. O que vai acontecer é o seguinte, como toda teoria, a gente precisa dar limites. Porque não pode ser exatamente tudo. Vocês vão perceber que, para a Fabiola, pode ser tudo. Mas, enfim, alguns teóricos falam, não, a gente precisa recortar esse negócio. Está muito, muito amplo. Então, a gente tem alguns nomes importantes que teorizaram em cima do que é livro de artista. E cada qual, com a sua formação, olha como é importante saber quem eles são. Porque, se você tem uma formação em biblioteconomia ou em história, a sua abordagem vai ser uma. Se você tem uma formação, por exemplo, em visão, em arte ou gravura, vai ser outra. Então, os nomes são os seguintes. A gente tem a Riva Kastelman, que também é uma pesquisadora de gravura. A gente tem a Johanna Drucker, a gente tem a Anne Maogli Dalcroix e a gente tem o Clive Philpott. Cada um deles vai teorizar em cima do que é ou não um livro de artista. Então, eles vão criar subcategorias. Mas, por exemplo, a Riva, ela vai dividir a produção de livros e álbuns de gravura antes das vanguardas, as vanguardas e depois a arte contemporânea. No caso da Johanna, o que ela vai fazer? Ela também vai dividir, mas ela vai falar que livro de artista é só o que é feito a partir da arte conceitual. E o que o pessoal da vanguarda fez foi uma exploração do livro, mas não exatamente livro de artista. E, por exemplo, o Philpott, ele só considera livro de artista aquele livro que tem tiragem. Que não existe só um livro, tem que ter pelo menos muitos. E é engraçado que ele vai atrás de tiragens acima de 500 mil exemplares. E a gente fala, nossa, então o que a gente faz em 5, 10, 15, 20, às vezes 3 exemplares? No caso do Philpott, ele entende que não. Que é livro de arte, que é uma produção de um artista que usa o livro, mas que não entra na categoria livro de artista. Bem, pensando na minha formação, que vai pra lá, vai pra cá, tá na literatura, tá nas artes, comunicação. A Fabiola diz o seguinte. Pra mim, livro de artista é um livro feito por artista. Aí, pergunta. O que é ser um artista? Ser um artista não é ser formado em arte. É a gente, através da linguagem artística, responder a nossas demandas pessoais e a esse contexto, a essa demanda externa. Então, um poeta, um pintor, um gravador, todos eles são artistas. A partir do momento que a técnica, ela tá, entre aspas, subordinada a uma ideia, a um conceito. E não é o contrário, né? Da gente colocar a técnica acima de tudo. Porque durante muitos séculos, a técnica esteve acima de tudo. E os artistas que ficaram, né? Vamos pensar Leonardo da Vinci, que a gente sempre lembra. Michelangelo é porque eles não só tinham domínio, mas eles levaram a técnica pra além, né? Aí, então, feito por artista, a gente entende que artista é bem amplo. De uma determinada forma. Então, quando a gente pensa em forma e pensa em livro, a gente acha que todo livro é feito de papel. Porque hoje o livro é de papel. Mas não. A gente pode ter livro de tecido. Aí a gente pode lembrar da história das tapeçarias e bordados e todas essas técnicas associadas à arte e têxtil. Que também contavam histórias. A gente tem a argila, pensando na história do início da escrita, os sumérios. E outros materiais que se perderam. Cascas de árvore, folhas e assim por diante. Então, que forma é essa? Então, pessoas criativas, usando da linguagem artística, se apropriam de um formato que dialoga com essa história do livro e da escrita. Entre ser um e ser muitos. Quer dizer, eu posso ter uma tiragem única, um único exemplar, ou eu posso ter múltiplos. Abordando questões sobre a linguagem. Aí, aqui eu queria pensar com vocês que qualquer elemento dentro desse livro conta algo. Um ponto preto, uma palavra, uma costura, um gesto. Estão comunicando, né? Então, a base disso tudo é a linguagem. Então, como esses códigos, juntos, comunicam a intenção do artista. Então, por isso que o livro de artista aborda a linguagem. Porque, ao escolher uma técnica, eu estou, vamos dizer assim, recortando que linguagem eu quero misturar junto com a do livro. A pintura, a aquarela, a gravura, e posso misturar tudo. Gravura com bordado, ou aquarela com xerox, e assim por diante. Aí, num determinado contexto, lindo, Brasil, século XXI. Então, o que é pensar, por exemplo, o livro de artista do Paulo Bruschi. Que, na década de 60, 70, 80, usava muito das máquinas, das xerox, dos meios de comunicação. Porque era, digamos assim, o contexto que ele tinha. Não só de linguagem artística, mas de contexto político, ideológico e tecnológico. Então, vocês percebam que também livro de artista não é só aquele. Ele tem um discurso político. E aqui a gente pode abrir um parênteses, porque todo posicionamento que o artista toma acaba sendo um posicionamento político, independente se estar ou não explícita, vamos dizer assim, entre aspas, a bandeira que o artista está defendendo. Mas sempre é um ato político a arte. E aí, por fim, onde o livro, ele se torna meio e fim. Meio como suporte e fim como objeto artístico pensado. Por quê? Voltando mais um pouco. Aqui, eu imagino, Márcia, deva ter esse costume. Eu tenho, mas não exatamente em formato de caderno ou de livro. Mas alguns que estão assistindo, talvez tenham. Que é o tal do caderno de percurso. Ou diário de percurso. Que é esse lugar, vamos chamar assim, já que a gente vai falar de espaço. Esse lugar é onde eu tiro as ideias da minha cabeça e materializo em algum suporte. Em geral, um caderno. Eu gosto de páginas soltas. Então, depois de um tempo, eu vou colando esses pedacinhos de papéis num caderno. Às vezes, eu grampeio. Esse processo de anotar as ideias está muito associado a esse suporte caderno. Que, em algumas exposições, elas são expostas. Esses diários, esses cadernos são expostos como livros de artista. Meu Deus! Como se não bastasse todo o rolê desses vários teóricos tentando falar o que é ou não livro de artista. Ainda tem esses cadernos de percurso que, muitas vezes, são colocados em exposição como livro de artista. E aqui, vale lembrar, por exemplo, Picasso. Por que Pablo Picasso? Porque ele fez marketing durante a vida. Conseguiu ficar muito famoso. Atuou de várias formas. Ele realmente soube vender o peixe dele. Não só dele, de todo mundo em volta dele. E ele tinha muitos cadernos. Porque fazia parte do processo dele. Não só cadernos. Ele desenhava em pedaços de guardanapo, de papéis soltos. Uma vez que esse artista falece, o que o mercado da arte pensa? Não temos mais nenhum outro produto ou desenho, material do Picasso. Porque ele morreu. Então, todo o achado, uma anotação na gaveta perdida, um diário escondido, Uma agenda telefônica esquecida na casa da amante, né? Vira material de arte do artista. Então, ganha esse, digamos assim, esse valor enquanto objeto artístico. Então, o caderno de percurso para o Picasso era suporte. Era apoio para fazer pintura. Era pesquisa. Mas aí, morreu o curador, crítico, o mercado de arte. Falou, vamos colocar como livro de artista. Mas o Picasso não viu aquele caderno como livro de artista. Porque a ideia do livro de artista é eu pensar esse formato, esse objeto, como um objeto artístico a ser exposto, a ser visto. E que esse objeto artístico seja concebido para isso, como objeto artístico, né? E não deslocado de uma realidade para outra. Exatamente. Então, por isso que eu brinco meio e fim. Porque o seu, por exemplo, eu tenho alguns desses cadernos com colagem. Eu não tenho pretensão de torná-los um livro de artista a ser exposto. Porém, todavia, entretanto, enquanto eu estiver viva, se em algum momento eu achar que esse processo vale a pena se tornar um objeto pronto, aí eu coloco. Mas a gente sabe que uma vez que a gente morre, se não está escrito o que é para ser feito, fazem o que acham que tem que ser feito. Então, eu brinco com essa história do Picasso, que se bobear até uma cueca, vale... Ele vira ídolo, né? Então, qualquer objeto... Então, assim, Márcia, eu não sei se eu consegui explicar o que o pessoal tinha de dúvidas, mas eu falei bastante, falei dessas referências, depois eu te passo os nomes certos para você colocar na postagem. Legal, eu coloco o texto. Isso, e eu tenho alguns autores brasileiros, porque também aqui a gente tem muita pesquisa com o universo do livro de artista, no universo da gravura. Por mais que o Brasil tenha demorado para ter a sua própria imprensa, ter desenvolvido a sua gravura artística, a gente tem pesquisas muito sérias no âmbito do livro de artista. Então, vale aqui citar o Paulo Silveira, na Federal do Rio Grande do Sul, fez a sua dissertação chamada A Página Violada, que virou livro depois. A gente tem o Amir Cador, na Federal de Minas Gerais, que também vem estudando e falando bastante sobre publicação de artista. E você encontra bastante material dele na internet, então não é difícil de ser encontrado, né? Não, não. A gente tem a própria Edith Dedic, que não está associada a nenhuma universidade, ela é uma pesquisadora independente, mas é uma ávida produtora e pesquisadora de livros de artista, e esse livro, esse desenho expandido, ampliado no espaço, que eu acho que é como a arte contemporânea é. A gente tem a Louise Vaz, que também, dentro da Unicamp, orienta muitos projetos com livros de artista, e junto, essa outra frente que a gente pode chamar de álbuns de gravura, e outros desdobramentos dos livros. Tem outras pessoas incríveis também, por exemplo, a Galciane Neves, que está na PUC. A própria Kátia Fiera, que você já conversou, que também é professora, eu acho que assim, uma vez que a gente, uma vez que a gente, enquanto professor, tem como prática pensar o livro para as nossas narrativas visuais, não tem como a gente não ensinar. Então, não existe uma linha de pesquisa, ou uma cadeira específica sobre, mas existem muitos pesquisadores, ou do design, ou das artes, que têm apreço pelo livro e por esse desdobramento que é o livro de artista. Então, acho que é isso, Marcia. Então, assim, dando uma resumida, vai, vamos... As pessoas sempre vêm e procuram uma definição fechada, e eu acho que é exatamente tudo que você colocou. O livro de artista é uma definição muito ampla, muito flexível, né? Vai conversar com o momento histórico, vai conversar com a materialidade, vai conversar com a poética do artista. Então, você vai encontrar uma diversidade muito grande, porque são esses links que são feitos e que as pessoas precisam perceber. Então, de maneira geral, é algo que parte desse livro formal que a gente conhece, mas que o artista, muitas vezes, vai desvirtuar, vai criar, vai manipular com outras situações, com múltiplas ligações. E é nesse sentido que a gente diz que não dá para ter uma única definição e nem uma caixinha, olha, o que está aqui dentro é o que está fora, não é. Não, depende do olhar do pesquisador, do artista, de quem está vendo a obra, enfim. Então, é algo muito amplo e que deve ser estudado, mas é uma forma de expressão. E aí, a gente vai mostrar os seus trabalhos, vamos entrar nessa parte, né? A questão do espaço mesmo. O livro, ele é, se a gente pensar o livro, o livro, ele é uma construção, ele tem um espaço físico, mas como livro de artista, ele se desdobra em múltiplas possibilidades. E a Fabiola está com uma produção recente aí, que faz um diálogo com o Tetra Pak, que eu tenho desenvolvido as gravuras, e agora eu quero que ela mostre os trabalhos dela para a gente ver o que ela fez de arte, nessa arte, em múltiplos sentidos, com este material, abordando aí essa temática do livro de artista. Então, vamos lá, Fabi, agora é contigo. Legal. Eu propus para a Márcia mudar a posição da câmera. Então, agora eu vou para a mesa, onde estão os livros. Então, agora, a partir do momento, eu vou sumir e os livros vão aparecer. Então, eu vou fazer aqui uma mágica. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver aqui. Eu vou virar a câmera. Deixa eu aqui. Virei. Vai dar, sim. Vou levar vocês até a mesa. Eu tampei para vocês não se assustarem com a bagunça. Todo mundo adora falar isso, né? Muito bem. Aí, chegamos aqui à mesa com alguns livrinhos. Márcia, eu estou te vendo. A hora que você quiser que eu apareça de novo, você me chama que eu volto lá para o cantinho do porta-redouro, 3x4. Eu acho que agora é legal mesmo você mostrar. Isso. Então, o que eu fiz aqui? Como a Márcia falou, o livro, ele tem uma coisa que a gente esquece que ele é um objeto. Ele ocupa um espaço no espaço. Ele é algo que não é só a página. Ele é esse tridimensional. Em geral, é um cubo, né? Em geral, ele tem aquela costura códex, que a gente abre e folheia. Então, o que eu trouxe aqui foram três livros recentes e dois mais antigos por conta da temática, que é o espaço. A minha vinda para a Baixada Santista foi muito importante para a minha poética. Por isso que o contexto do artista é importante. Foi a partir dela que eu literalmente saí da caixinha. Essa é uma frase que eu gosto de citar, que o Ulisses Bôscolo me deu a dica. Ele é um apaixonado pelo mar, pelo Porto de Santos. E quando eu fui morar em São Vicente, em 2008, eu era bem próxima dele por conta do Ateliê Piratininga. E ele falou assim, Fabiola, olhe, saia do quarto e comece a olhar pela janela. Então, esse livrinho, ele não é exatamente de 2008. Ele é de 2015. Mas, aqui eu já estava nesse processo de misturar uma poética que eu tinha com a linha da escrita. e essas linhas da escrita se misturando com a paisagem. Então, esse livrinho é um livro pronto. Esses livros que a gente compra em lojas orientais, de produto oriental, japonês, papel. E ele é uma sanfona. Ele é todo uma sanfona. Então, esse livro eu não construí, eu comprei pronto. E fui desenhando e escrevendo conforme eu ia viajando da Baixada Santista para São Paulo. Claro que não é um desenho de observação fiel, tem muita invenção aqui. Mas era o meu exercício de perceber o meu deslocamento e a relação com o espaço. E eu brinco com a diagramação. Então, nem todas as páginas possuem mesma configuração e quantidade de informações. O branco, o vazio, também está dentro dessa narrativa. E é como se fosse uma história sem fim, né? Porque o livro Sanfona, eu consigo ver partes, conforme essas duas que eu estou mostrando para vocês. E eu também consigo ter o todo. Quase como um filme, né? E esse livro eu pensei da seguinte forma. E acho que esse é o pulo do gato, Márcia, quando a gente pensa no livro de artista. Como é que a forma dialoga com o conteúdo. Nesse momento, eu estava subindo e descendo a serra muitas vezes. Quase que assim. Não digo diariamente, porque não era todo dia que eu dava aula em São Paulo. Então, aqui está o título, o caminho. Quando eu chego ao final do meu livro, eu tenho o tal do colofon. Ou colofão, que são os dados do livro. E quando eu abro o que seria as costas, o verso começa de novo. Então, eu propositalmente pus o título. Por quê? Porque a viagem continua. Sem fim. Então, não é pelo cansaço ou pela repetição. Mas é porque é um ciclo. E esse ciclo vai se repetindo. Então, eu pensei a sanfona nesse frente e verso. Que eu achei que tinha a ver com a proposta. Mas nem todo livro sanfona eu trabalho da mesma forma. É que foi esse, com a temática da viagem, desse espaço, que eu achei necessário. Então, eu trouxe esse para ilustrar essa questão do tema espaço, viagem, deslocamento. Para trazer pela temática do espaço, da forma, paisagem. E esse outro é um pouquinho mais recente. Entre esse e o que eu vou mostrar. Ele é uma caixa. E as páginas são soltas. Eu chamo de camadas do tempo. E é interessante porque, na verdade, é um papel vegetal. Então, eu trabalhei aqui o recorte dele. Fazendo vários picotes com ponta seca. E é interessante que eu fiz... Por exemplo, aqui a gente vê. Aqui é uma página cortada com a silhueta da paisagem. E aqui são páginas soltas dessa silhueta da Serra do Mar. Aqui é a minha homenagem à Serra do Mar e a todas as serras. Então, cada página é essa folha dobrada com duas páginas dentro. E a ideia é que eu tire desse lado da caixa e coloque neste lado. Como a caixa é preta, eu consigo ter, conforme os papéis vão se sobrepondo, Essa sensação que a gente tem quando está na serra em que as montanhas com a atmosfera vão ganhando, digamos assim, outro volume. A coisa de você ver o que está mais perto, mais escuro. O que está mais claro, mais longe. Então, a ideia é eu ir tirando essas páginas. Eu posso também inverter assim. E conforme eu vou tirando daqui... Você tem outra paisagem. E tem outra coisa, né? Eu pego nela. Então, também tem essa relação da transparência com o espaço. É legal a gente pensar aí, nesses dois casos que você apresentou, Se a gente pensar um e outro, a questão da materialidade. E como ela nos propõe leituras diferentes e interações diferentes, né? Porque o livro do artista, ele é algo para a gente interagir. Não é uma obra só de olhar de longe e falar, Oh, que lindo! Oh, não gostei! Não é isso! É exatamente essa interação de você mexer, manusear, né? Então, é legal a gente pensar nessas possibilidades, né? É, e tem isso mesmo, Márcia. Tem alguns livros que o artista não gosta que mude a ordem, por exemplo. Mas eu, neste, propositalmente, coloquei as páginas soltas. Então, se a pessoa quiser tirar todas as páginas e depois remontá-las no livro, é possível. Claro que não é todo mundo que é tão ousado assim. Ele tem um aspecto interativo e lúdico ao mesmo tempo, né? Isso, exatamente. Quando você fala de lúdico, eu lembro bastante do Bruno Munari, né? Que ele tem uma pesquisa com livros infantos, juvenis e ilustrados. E livros que não têm palavras, né? Como é que você conta uma história e não necessariamente tendo que ter palavras. Como se a história estivesse subordinada a só as palavras, né? E sim, a textura do papel conta, a transparência, a cor. E tem um diálogo, né, Fabiola? De quem está lendo o livro, de quem está nessa interação com o que o artista imaginou. Então, por exemplo, tem um livro que a Kátia me deu, né? Que é sobre a casa. Eu fiz até uma leitura. E a leitura é minha. Quer dizer, as pessoas podem abrir o livro. Ele também não tem palavras. São só imagens. E fazer uma leitura completamente diferente. Então, isso é muito legal. Essa interatividade. Essa possibilidade de você ser um co-criador da maneira que você lê. Isso. E quando você fala isso, Márcia, eu lembro muito de uma característica muito própria do ser humano. Que é a capacidade de contar histórias. E a nossa necessidade de ouvir e narrar histórias, né? Então, eu acho que o que mais me fascina no livro é a possibilidade da co-criação. De eu dar um assunto, compartilhar um assunto que eu gosto muito com o público. E, de repente, esse público criar relações com esse assunto. E, ao mesmo tempo, brincar com algo que não fique só na parede. Ou que fique completamente sem o toque. Eu gosto dessa história do toque. Eu tento fazer sempre em livros que sejam possíveis de serem manipulados. Esse daqui, eu chamei de monólogo. E eu fiz exatamente no início da pandemia. Era maio de 2020. Por isso que o colofon é importante, tá? Porque eu nem lembrava quando era. É maio de 2020. Aí eu explico que as imagens foram feitas de ponta seca com tinta gráfica. A partir de embalagens cartonadas, o tal do Tetra Pak. E aqui, vale comentar que é uma homenagem à Márcia. Porque a Márcia é a... Eu chamo de embaixatriz. Não sei qual é o termo melhor. Porque ela, além de ensinar, ela tem uma produção, né Márcia? Eu sei que a live não é sobre isso. Mas eu gosto demais da sua produção que relaciona o Tetra Pak, que é um material de descarte, com a questão das ruínas da arquitetura de Santos. Que, de certa maneira, estão sendo descartadas. E como é que você ressignifica o material e a temática. Aqui, o que eu fiz? Eu não usei o Tetra Pak como a Márcia. Eu usei o Tetra Pak como página. Talvez preguiça de imprimir. Não sei. Na verdade, não é nem tanto preguiça. Olhem que coisa mais incrível. Existe um brilho do material que, dependendo da tinta que a gente coloca, ele vira quase como se fosse um... Ah, não sei. Uma joia. E ele tem uma coisa de ser diferente do papel. O Tetra Pak é uma mistura de materiais, né? Entre eles, a folha de alumínio. Ele é mais geladinho. Então, cada material que a gente escolhe trabalhar, ele tem uma textura, um peso, uma temperatura diferente. Aqui eu continuei com essa proposta de trabalhar a paisagem com a escrita. Uma paisagem onírica, sempre trabalhando com essa história das montanhas. E eu juntei um Tetra Pak no outro. Então, eu retirei aquela parte do papelão. Tá? E a maioria dos textos que eu coloco são textos de minha autoria. Às vezes eu consigo ler, às vezes não. Porque eu gosto muito dessa história de... Tá escrito. Teoricamente, a gente tem que lembrar o que tá escrito. Consegue ler, mas nem sempre isso é possível. E essa história de... A Bela tem uma pergunta aqui. Pode fazer. Que papel você usou na estrutura do monólogo? Eu não entendi. Ah, sim. Ó. Essa aqui, que é a cinta, é papel canson. Tá? Que eu imprimi no computador. Esse daqui... Aqui tá o pulo do gato. Quando a gente pega a caixinha de leite e solta ela, A gente tem um lado com o alumínio E o verso com o papelão Que é onde tem as informações do leite Ou do material que você comprou. O que que eu fiz? Eu descasquei, eu tirei aquela parte do logo de fora. Então, é papelão, papelão mesmo craft E o lado do alumínio. Então, eu colei essa parte do papelão Com o outro papelão, que eu fiz a mesma coisa De uma outra caixinha. E juntei. Então, essa estrutura Ela é exatamente o quê? O lado do tetrapaque Colado com o lado do tetrapaque E aqui no meio, pra juntar Eu tirei um pouco mais do papelão Pra ficar um pouquinho mais fino Mas também é a parte do alumínio do tetrapaque Então, todo ele é tetrapaque Sem a parte do papelão Com a imagem impressa da marca Foi um trabalho Porque eu não tinha ideia como ia fazer Então, ele é super experimental Né? E tem uma coisa legal Que a gente tá falando de espaço Que esses livros Sanfonados Eles ganham Uma dimensão É Uma dimensão escultórica Então, eles também podem Brincar com essa Com essa questão do espaço Aí eu tenho Né? Pra... Mais recentemente eu fiz Estes outros dois livrinhos Esse aqui eu chamei De Solidão a Dois O que é legal a gente perceber Do livro de artista É que a gente pode Trabalhar com qualquer material Desde que esse material Dialogue com a nossa proposta poética Com a história que a gente quer contar E também eu posso me apropriar De qualquer formato que exista De livros Ou de encadernação Então, olha que bonito É o universo do livro O universo das linguagens artísticas A minha poética Que é outro universo Todo mundo dançando Então, a minha intenção Era aqui trabalhar com tetrapaque Com materiais que eu tivesse em casa Então, no caso Eu usei minha impressora Com o papel que eu tinha O tecido preto Era o que eu tinha E na pandemia Me ocorreu muito Essas paisagens Que são as silhuetas das pessoas Então, eu não sou De desenhar a figura humana Mas me deu vontade De nesse contexto Em que Infelizmente Muitas foram as perdas Que a gente teve E eu simbolicamente quis Registrar Essas pessoas Que não têm identidade Mas que são muitas E que têm suas histórias Por isso que as histórias As escritas Estão aqui como chuva Como algo que cai sobre elas Os ausentes Os ausentes É por isso que Eu quis deixar A coisa do tetrapaque Do descarte Mas é um descarte Que ganha um valor Porque dentro do livro Ele é outra coisa Tá Então aqui Eu fiz a ponta seca Vou mostrar mais de pertinho Eu fiz a ponta seca Depois Passei tinta a óleo E retirei o excesso A Márcia Santos Participou de um De uma disciplina Que eu dei em 2020 Em plena pandemia Com os alunos De design Dentro da disciplina De gravura E ela Mostrou a produção dela Eles experimentaram em casa Viu Márcia Mas tem uma coisa Que é paciência Que eles não tem muita De ficar Pressionando o papel Com a colher de pau Porque essa ideia As pessoas querem que seja rápida E nem sempre É rápida É um processo Um pouquinho mais moroso Precisa de um pouquinho Mais de atenção É Mas aí eu aproveitei Essa inspiração A pandemia E esse formato Ele é o seguinte Ele tem uma capa dura Na frente Atrás Aqui é uma sanfona Que acaba sendo Alombada E No lado interno Da sanfona Eu costurei O livrinho Que na verdade É essa folha Do tetrapaque dobrada Tá? Esse formato Ele tem a ver Com a ideia Da costura simples Só que ao invés De eu fazer as costuras Na lombada quadrada Ou arredondada Eu tenho essa sanfona Pra criar Mais movimento E de repente Um pouco mais De tridimensionalidade Pra este livro Né? É muito legal, né? O formato também, né? Essa coisa Da forma Que também Dialoga com a mensagem Que dialoga com tudo Selma Vai ficar gravada A live sim Tá? No YouTube Do Gravurá É Obrigada, Marcia Outras pessoas Não puderam Estar aqui com a gente Me perguntaram Falei Todo mundo Vai lá no Gravurá Curte, segue E assiste o IGTV Esse daqui Eu fiz em paralelo Com o anterior Eu chamei de fluxo Essa daqui Foi dentro De uma proposta Que eu fiz No grupo de estudos Porque não adianta A gente Enquanto mediador Inventar propostas Que estimule a produção Se a gente não fizer Né? Então aqui É a minha Meu resultado A ideia Era a gente Pensar O que é fluxo No mais amplo Possível Digamos assim De definição E de produção E eu pensei O fluxo Com a paisagem A paisagem externa A serra O horizonte do mar E a paisagem interna Então esse livro Ele possui Radiografias Aqui eu tenho Uma luz Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar pra vocês Mas é uma radiografia óssea Deixa eu ver se eu Tá, tá dando pra ver Aqui ó Deu, né? Aqui assim Deu Deu E o tetrapaque Aqui eu fiz o mesmo processo Que o monólogo A frente e o verso Ela tem O tetrapaque E uma coisa legal Do tetrapaque É quando a gente Retira O material De alumínio De plástico Fica o papelão E o papelão Segura muito A tinta E parece Uma maneira negra Ou então Uma água tinta Então ficou bacana Eu gostei de fazer também Essas silhuetas Da serra Maçuda, né? Com a tinta Preta Então não é que eu pintei Na verdade sim Eu pintei o papelão Mas não é só a tinta É o papelão Que tem uma textura E segura a tinta Então a brincadeira É essa De ter Essas paisagens Indo de lá pra cá De lá pra lá Eu tô folheando Como se fosse um livro Tradicional Comum Mas esse formato Ele se chama Flagbook Ele tem a ideia Da estrutura Da sanfona Esse é o colofon Que eu ainda não decidi Como é que eu vou prender A gente tem Uma estrutura Em sanfona Que tá aqui Só que Os papéis As páginas Elas são colocadas De uma forma diferente Porque quando eu abro Essa sanfona O livro Ele fica com as páginas Hora de um lado Hora do outro Então você tem Um movimento Muito interessante Dessas páginas Por quê? Porque a sanfona Ela vai pra lá E vai pra cá E As páginas De cima Eu colei sempre No mesmo sentido A do meio O oposto E a última Igual a primeira Então Além dele ter A gente tem aí Além do movimento A questão do espaço A gente tem um trabalho Quase que esculpórico Sim É Quase cinema Porque quando eu abro Ele faz Aí Quando eu fiz A matriz Eu quis que ela Quando aberta Tivesse uma continuidade Então se vocês Prestarem atenção Na paisagem Quando ela tá aberta Ela tem uma Continuidade Ela tem uma narrativa Exatamente Exatamente E tem uma outra coisa Tem alguns livros Do flag book Que são bem Bem escultóricos Alguns são expostos Assim Com as páginas Entrecruzadas Ou aberto Então É muito interessante O que essa Artista Da encadernação Propôs De misturar A sanfona A ideia Da página E que dependendo Do sentido Que eu coloco Eu crio Esse vai e vem Esse zigue-zague Das imagens Então é bem bacana Esse aqui é o fluxo Bem, Márcia Esses são os que eu deixei Pra gente conversar hoje Como é que estamos de tempo? O nosso tempo tá terminando Porque eu não quero Que a live caia, né? Eu quero ainda concluir Sim Então Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar Lá pro cantinho Pra gente continuar conversando E se eu precisar Eu pego o livro de novo Tá bom? Tá bom Tá ótimo Perfeito Nossa, funcionou super bem Eu acho Eu tenho pessoal aqui Falando assim Que nunca mais vai descartar Tetra Pak Mas não vale virar Tem que guardar E usar E usar pra produzir A gente tem que ter Um bom senso Saiu Materialidade O que essa materialidade O que essa materialidade Me traz Como possibilidade De expressão O que eu posso falar Através dela E é legal a gente pensar Ter esse pensamento Isso eu acho que é muito importante E ficou muito nítido Nos livros No que você mostrou E eu acho que isso É por aí Que é exatamente O que você falou É o que eu tento fazer Com essa série De Tetra Pak Da arquitetura Do bairro da Vila Matias Daqui da cidade de Santos É isso É uma discussão Muito particular Eu não vejo Por exemplo No meu trabalho Por enquanto Até já pensei Em uma outra possibilidade Mas por enquanto Eu não vejo Uma outra forma De usar o Tetra Pak Acho poético Eu acho que é ideal Então é isso Que a gente tem que pensar Enquanto artista Não é só pensar No material em si Eu acho que Quando a pessoa Está estudando Está aprendendo Ela tem que experimentar tudo Porque essas experiências Essas práticas Vão trazer uma bagagem Para que ela faça As escolhas corretas Para que se ela pensar Uma imagem Uma ideia Ela saiba com que material Ela pode desenvolver Bem aquela ideia Então é importante Mas para um artista A gente precisa pensar Que o principal Não é o material Então isso Acho que é Ficou muito claro E é muito bom Ter essa troca Para as pessoas Verem que Assim Muita Os artistas Pensam dessa forma Você sabe Marcia O que eu gosto De fazer Eu tenho me proposto Isso desde o início Da pandemia E por outras questões A gente acaba sendo Automaticamente Um acumulador A gente gosta de papéis A gente compra Para um dia usar A gente compra materiais Para um dia usar E assim Nunca acontece Ou vai num sebo E compra papéis E assim Revistas Livros Ah um dia Vou fazer alguma coisa Com isso E fica só guardando E a gente Não é só artista A gente faz outras coisas A gente dá aula Enfim Não é full time Artista Para ter uma produção Intensa Minha produção Eu diria que ela é Mais tímida Do que eu gostaria Que fosse Porque a cabeça Fica a milhão Para experimentar Mas na medida Do possível Pensando Tempo Em materiais E eu me coloco Desafios Pensar um trabalho A partir de um formato Legal Como é que esse formato De livro Pode potencializar Algo que eu queira Na minha poética Então por exemplo Eu gosto muito Da ideia de caixas E o que que a caixa Como símbolo Ela pode me remeter E não é só Algo intuitivo Aí de repente A gente descobre Que tem teóricos Que falam sobre a caixa Por exemplo O Gaston Bachelard Com a poética do espaço Mas não só A gente pode assistir Um filme E o frame do filme Chama muito a atenção Quando eu penso Em escrita Por exemplo Um filme que mexe Muito comigo É o livro De cabeceira Que é o filme Do Peter Greenaway Onde você tem Uma personagem principal Que é uma japonesa E é escrita oriental Sobre o corpo dela Não só oriental Mas também ocidental É incrível Pensar quais são Os suportes Dessa escrita Pensando uma narrativa De vida De história Aí viagens O nosso corpo Conta histórias Com as marcas As rugas Marcas de expressão As nossas É um monte Eu tô assim Manchas De sol De idade A mulherada Fica triste Porque pô Tá caindo Tá marcando Mas ao mesmo tempo Tá contando A nossa história Quase que como A cada sorriso E choro Tá lá Marcado De alguma forma E isso tem a ver Com memória E memória Acaba sendo O fio condutor De tudo Que eu faço Então estar Na Serra do Mar É como é Que é a minha Passagem corpo Passagem tempo Nesse espaço Quando eu penso Na escrita Até que ponto Ela consegue registrar Um sentimento Ou algo Daquele momento Pra depois Esse depois Talvez quando eu for ler Vai ter outro sentido E eu acho que é isso Que é o fascinante A ideia da obra aberta A ideia que A minha intenção Inicial Ela foi uma E que bom Que a gente esquece Qual foi Porque quando a gente Acessa de novo A gente vê com novos olhos Ou vê de outras maneiras Então, Marcia Eu acho que assim O que é fascinante Pra mim Enquanto ser artista E usar das técnicas gráficas Eu gosto muito Da colagem Da gravura É a gente poder Ter a possibilidade De contar histórias Do nosso jeito De escolher Como se fosse Deus O que a gente quer Priorizar naquela história Eu As silhuetas Você Por exemplo A relação familiar As pessoas Os encontros Outros tantos A questão de identidade Quem eu sou Para onde eu vou Então Eu acho que o artista Com muito respeito É quase como Deus No sentido de contar histórias Ele escolhe qual é o enredo Ele é o diretor Ele é o roteirista Então Pra mim também Livro é muito isso É muito como se fosse Uma metáfora da vida E eu acho que é por isso também Que eu sou muito apaixonada Por livro de artista Porque eu sou apaixonada Por livros Né Então Poder juntar A minha formação e gosto Arte Com algo que sempre esteve Na minha vida Enquanto objeto De decoração Da casa Objeto de Facínio Pelo conhecimento Aí eu falei Perfeito Eu junto gravura Que eu amei Eu junto livro Que sempre fez parte Da minha vida E ainda assim Eu tenho Digamos assim Domine Controle Do que eu posso colocar Aqui dentro Maravilha Então assim Me dá esse Esse prazer E tem um outro detalhe Eu faço trabalhos pequenos Então eles são facilmente Transportáveis E eu gosto dessa ideia De ser facilmente Transportável De estar No tamanho da mão De estar na mão Das pessoas Acessível a todo mundo É Sabe A gente está assim Em cima do tempo Está uma delícia A gente pode combinar Um outro papo O pessoal está elogiando Tem gente do Canadá Tem gente falando Um monte de coisa Que adorou O seu trabalho Então gente Procurem Os links Da Fabiola Ela vai me passar Tudo que foi falado Aqui Os autores Os livros E eu coloco Nos textos Das postagens Para que vocês pesquisem Fabiola é uma pessoa Super acessível Só procurar ela Pelas redes sociais Se precisar de dicas Ela vive dando cursos E isso também é legal Da gente falar Inclusive aproveitando Já vou falar Que a partir de semana Que vem No link do gravurar A gente vai Estar anunciando Um curso Com gravura Em Tetra Pak Gratuito Então se inscrevam Eu vou ter que fazer Seleção Porque eu não posso Abrir para o mundo Inteiro Mas se inscrevam Quem for aqui Da região Da Baixada Santista E lembrando Que essa live Vai ficar gravada No Youtube Vai estar no Instagram Então assistam Curtam Compartilhem Com quem vocês sabem Que gostam Do tema E a gente se vê Se Deus quiser Em um próximo encontro Fabiola Para falar mais Sobre isso Agora que o pessoal Já entende Um pouquinho mais O que é A gente vai um pouquinho Mais além Vamos Vamos Conte sempre comigo E só para fechar A gente está Com uma exposição Em São Paulo Na Unibis Cultural Chama-se Casas Livros de Artistas Livros Objetos Produzidos pelos artistas Do grupo de estudos Que a Márcia comentou No início da live Então são 18 artistas 18 livros Com essa temática Casa Porque em 2021 A gente ainda estava Metade confinado Metade em fluxo Mas tudo com muito cuidado E ressignificando O espaço Casa Então fica aí A minha dica Quem estiver Por São Paulo Ou puder A Unibis Cultural De quinta a domingo Fabiola Mais uma vez Muito obrigada E obrigada A todos que estiveram Aqui dando Uma força para a gente Assistindo Espero que vocês tenham gostado Obrigada mesmo Minha amiga Beijo e abraço Em todos De todos Beijo Beijo Se cuidem Tchau gente Até mais Tchau Tchau